Ooooooo! Fecha já! Aqui! Aqui está a sua cabeça! Aqui Brasil! Aqui está a sua cabeça! Agora é o Felipe Franco! Deixa eu falar um negócio com você! Valeu! Deixa eu falar! Ô Stronda! Ô Stronda, muito obrigado por ter participado! Dessa brincadeira aqui! Você leva o troféu definitivo! É isso, né Riscado? É isso aí! Você quer falar alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa? Aqui a gente trouxe hoje o clube para comemorar! A gente representa o movimento Bodybuilding Nacional! É o primeiro Bodybuilding Clube do mundo! Então eu queria dar esse prêmio para todos os fãs! Não só do Leo Stronda! Não só do Bruno! Não só do Caio! Não só do Fabio! Não só do Fabiano! Não só de ninguém aqui! Mas os fãs do Sport Bodybuilding! Que eu tentei representar! Apesar das provas não ter sido nada a ver com o Sport Bodybuilding! Um Strong Man! Um Strong Man! Um Strong Man! Calma! Espera só! Se o Bambam permitir a alguém mais falar no estúdio... Não! É que o Bambam tá ansioso! O Bambam tá ansioso! O Bambam tá ansioso! Todo mundo sabe que isso aqui é uma brincadeira! Mas o monstro ele se faz nas atitudes! O monstro ele se faz no caráter! E isso é o que tá em tese aqui! Todo mundo aqui são homens de caráter! Homens de coração! É isso que vale! O esporte aqui... Tá... Isso aí Bambam! Todo mundo é amigo aqui! O esporte aqui... Todos são atletas! E todos principalmente... Homens de família! E homens de verdade! E bem sucedido! Parabéns Bambam! Claro! Tamo junto! Isso aí foi uma brincadeira que a gente fez! Agora! Foi uma brincadeira que a gente fez! Só que... Só que o programa... Só que aqui a gente pôde provar... A farsa que é... O mutante sem poder! Certo! Agora! Um monstro já nasce monstro! Um mutante... Agora! Luta! Tomara que esse mutante vire um monstro! Tem a palavra! Tem a palavra ao Mike Tyson aqui! A brincadeira que é a seguinte irmão! É arrancar a cabeça! Eu já arranquei a dele! A minha tá aqui ó! Amanhã! Parque Ibirapuera! Não mostrou aí! Que ele foi pra ambulância! Ficou nocauteado! Ah! Que legal! Mostra aí! Bota aí! Beleza! O público viu que eu arranquei a cabeça dele! Agora eu tô desafiando o Felipe Franco ao vivo! Que ele deve tá vendo! E agradecer meus patrocinadores! A ProCorp! A FormaFarma! E a Corpo Ideal! Todo mundo! Vambora! FormaFarma! Vambora! Deixa eu perguntar um negócio! A brincadeira é o murro! Não é? Qual é a brincadeira aqui? É o murro! É ganhar o programa! Você perdeu! Eu nem vi nessa intenção de ganhar o programa! Minha intenção é dar murro na cabeça! Eu sou mutante! Eu mostrei pra você que eu com 38 anos com o cotovelo machucado! Seis! Quatro meses sem treinar! Eu te engoli na força! Engoliu! Eu sou mutante! Perdeu! Aprende a perder! Um minuto e meio! Aprende a perder! Aprende a perder! Aprende a perder! Aprende a perder! Bambam! Me fala uma coisa! Olha o português! Me fala uma coisa, Bambam! Você desafiou! Ele não é o marido da Jussu! Eu quero os dois moros do Brasil! É o marido da Jussu! Foi ele, Tijão Raistroda! Agora é o Felipe Franco! Felipe! É contigo, irmão! Abre asas! Abre asas pra quem, compadre? Vem pra cá! Ô Bambam! Mas aí você vai tirar a camisa? Ou vai dar assim? Eu vou tirar a camisa! Vocês forem cobrir! A Xbox vai ter em outubro! Dia 21, 22 e 23 de outubro aqui em São Paulo! Eu vou tirar a camisa! Eu vou engolir o meu sabedinho! Eu tô parado, irmão! O cotovelo tá machucado! Quatro meses sem treinar! E mesmo sem treinar engolindo a força! Por favor, candidato! Concluindo! Ele é fraco, irmão! Eu sou o mutante dessa porra, caralho! Tem que me respeitar, porra! Candidato, por favor! Bambam, muito obrigado! Team Mutante aí! Obrigado a toda rapaziada! Estamos juntos! Estronda! Muito obrigado! Valeu mesmo! Ao Team Monstro! A toda rapaziada que participou! A... A... Ao pessoal! Ao pessoal! Da... Ao pessoal da internet! Que botou o carro! Isso aqui é maluco! É o cérebro de coco! Isso aqui é maluco! O show é meu! Muito bem! Ô Bambam, muito obrigado! Muito obrigado a toda rapaziada aqui! Valeu Emílio! Eu não entendi esse negócio do desafio! O que que é isso aí? Ele desafiou... Alguém deixou ele desafiar ou ele desafiou sozinho? Não, ele... Vai ter continuação? Porque ele acha que tem! Não, eu não sei! Ele desafiou... Eu sou o homem do murro do Brasil! É claro que tem! Qualquer um do murro do Brasil! Qualquer um do time dele pode pegar aqui no braço de ferro que eu vou engolir rápido! Até esse grandão aqui! O grandão? Qualquer um agora! Qualquer um agora! O vesgo! Pode botar o braço de ferro aí! Qualquer um! Qualquer um! Qualquer um! Ô Bambam! Pera aí! Não dá tempo! Qualquer um! Qualquer um! Qualquer um! Pera aí! Calma! Eu não tenho mais tempo! Qualquer um no braço de ferro do time dele! Qualquer um agora! Meu, olha isso aqui! Qualquer um! Vambora! Vambora! Chega aí! Pera aí! Ô Bambam! Você é maluco, cara! Ele quebra o dinheiro! Eu sou brabo, rapaz! Você tem que respeitar os outros! Emílio! Emílio! Pode ir embora! Eu deixo que lhe apresente! Muito bem! Aê! Obrigado Stronda! Obrigado Bambam! Obrigado você! Semana que vem vamos fazer esse braço de ferro! Vamos fazer o braço de ferro! Vamos! Desafiar o vesgo lá! Ele ficou quietinho agora! Agora ele ficou quietinho! Gente, muito obrigado! Valeu Emílio! Valeu vocês terem participado! Valeu Pânico! Valeu Pânico! Valeu Pânico! Valeu galera! Muito obrigado a todo mundo! Banda Viva Noite pra fechar! Semana que vem a gente tá de volta com o Pânico na Band! Tchau! Valeu! Tchau! 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 Tchau!